Eu falei pra vocês e já mostrei o nosso Muro Inglês, ele veio moladinho. Olha, eu já coloquei ele aqui no lugar. Tem uns dois números aqui do aniversariante, números baratinhos. Olha que festa baratinha e bonita, olha. O nosso Muro Inglês. Temos a nossa aula do bolo fake do Batman. Então aqui, ó, eu recortei como eu ensino lá no bolo. Eu não lembro a aula, mas posso passar pra vocês. Eu recortei aqui no emborrachado, ó, colhei um pirulitinho aqui atrás, desculpa. Olha, aí eu fui colocando aqui em cima o nosso picote aula 3. Só que esse picote aí não é aula 3, porque esse é do coraçãozinho, tá? Mas eu tenho essa aula também. E a festa super linda, super baratinha, olha. Dá um modo visual. Você que não ia fazer a festa, porque é tudo caro, né? Agora você já vai poder fazer a sua festa aí do Batman. Ou outro tema qualquer, gente. Só copiar. Menina, você pode usar a letra dourada ou prateada. Pode fazer o outro bolo que eu tenho aí também, tema de menina. Papel picadinho você pode fazer em qualquer cor. Aqui eu gastei dois saquinhos de bala, de 600 gramas cada um. Tá? E fiz o picote, tá aí. Qualquer mesa que você tiver em casa, você pode fazer o babadinho só aqui na frente pra dar uma acertadinha. Eu dou uma pintadinha na mesa lá, dou uma ajeitadinha. E a festa tá pronta. E hoje eu estou feliz, tá bom? Obrigada e até a próxima.